Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com... Não, não é nossa série, porque não é série hoje É um vídeo aleatório, né? Vamos ver com a nossa série Bom galerinha, esse mapa aqui foi feito por um inscrito, meu Ele pegou aquele vídeo que eu fiz de explodindo um bilhão de TNT Sabe aquele vídeo lá? Acho que é um milhão Não sei se é um bilhão, um bilhão ou um milhão Ele fez, ele reproduziu o mapa dele Ele foi com o Wordedit, claro Pra quem não sabe o que é o Wordedit, é um mod no Minecraft Que você consegue construir, tipo, fazer construções gigantescas em pouco tempo Com apenas um comando, tá ligado? E o que ele fez, galera? Ele colocou muitas TNTs, olha isso, olha isso Tudo isso daqui, deixa eu completar, né? Não pode faltar, né? Não pode faltar nenhuma, né? Não pode faltar nenhuma, né, beijinho? Não é beijinho, não pode faltar nenhuma, né, beijinho? Não é beijinho Bom, ele colocou várias e várias TNTs No meu e-mail que ele falou pra mim, galera Ele falou que tinha aproximadamente Porque ele não vai saber quantas tem certinho, tá ligado? Mas, meu Ele falou que tinha mais de um milhão, mano Pra mim isso daqui tem... Olha isso, velho Olha isso, galera Olha isso, galera Pra mim isso daqui tem mais de um bilhão, meu Olha isso Olha o tamanho dessa TNT Toda recheada de TNT, galera Olha isso daqui Eu não vou explodir, galera Porque isso daqui ela vai lagar Tenho certeza Ela vai destruir o meu computador Ela vai destruir o meu computador A minha placa de vídeo, ela vai chorar Ela vai sangrar pelo olho, assim Se eu explodir isso daqui Mas olha esse tamanho de TNT, velho Meu Deus do céu Eu só vou explodir na hora de acabar o vídeo, mano Que eu sei que vai lagar Tudo, eu não vou conseguir fazer mais nada, tá ligado? Mas, meu Deus do céu Galera, vamos fazer uma brincadeira Eu quero ver quantas pessoas vão acertar Quantas TNTs tem aqui no meio Então, deixa nos comentários Quantas TNTs você acha que tem aqui nesse negócio, galera? Eu, Wolf, o meu chute é uns 2 bilhões Não, 2 bilhões é muita coisa 1 bilhão, vai 1 bilhão, vai 1 bilhão É meu chute, é meu chute Eu quero ver o chute de vocês, beleza? Então, vamos explodir lá Então, galera Se você gosta desses vídeos assim Se você quer fazer mapas assim pra mim, galera É só fazer e me mandar no meu e-mail lá, beleza? Tá aqui na descrição Que eu posso gravar, mano, numa boa Se uma bafor da hora é igual esse, beleza? Então, vamos lá Acender aqui a nossa querida e amiga TNT TNT Online Twitter Opa Deu ruim Ai, galera Deixa o like favorito Se inscreve no canal se não for inscrito E fudeu TNT 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto